Você piscou e a minha Glambox do mês chegou. Até rimei. Será que teremos uma nova edição favorita? Vamos comigo ver. Ok, let's go. Olá, pessoal. Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bela. E estou aqui no nosso vídeo de lei de todos os meses. Tentando trazer o mais cedo possível pra vocês. Encaixar aqui no canal um vídeo de abertura da Glam. A minha Glambox, que vocês sabem. Que não é somente um clube de assinatura, né? A Glam é um app de beleza mesmo. Completíssimo. Pra você comprar produto das melhores marcas. Com até 70% de desconto. Eu tenho cupom. Que te dá até 12% de desconto extra nas suas compras. Que é o cupom BelaDica. E também um clube de assinatura dentro do aplicativo. Com o seu perfil de beleza preenchido. Você sempre vai receber produtos baseados no que você precisa e no que você gosta. Podendo ser alterado a qualquer momento o seu perfil. Uma das coisas que eu mais amo e que eu faço sempre. Eu assino a Box. Por muito tempo assinei a ABAG. Que eu pago 35 e poucos por mês. 37, eu acho que deve ter atualizado o preço. Enfim. Sempre recebe mais de 120 em produtos. Na Box, que são essas caixinhas que estão aqui, ó. De decoração. No meu escritório, no meu cenário. Eu pago 60 e poucos por mês. 65, 66, alguma coisa do tipo. E recebo sempre mais de 240 reais em produtos. E é uma surpresa super gostosa. Porque sempre um produto se paga. E a gente tá sempre testando coisas novas. E esta edição... Vou mostrar pra vocês. Temos aqui, gente, em mãos. Uma edição especial. A caixa veio level. Gente, será que é raro? Não veio nada? O que aconteceu? Tirarei nota fiscal. E olha aqui. Tantantantã. Uma edição linda. Olha isso. Temos uma necessaire. Eu adoro quando é edição especial. E eles estão trazendo muito mais vezes. Antes era, tipo assim, só no aniversário da Glam. Ou, sei lá, Black Friday. Agora eles estão trazendo mais vezes. Porque eles estão ouvindo as assinantes. Porque o pessoal fala. Ah, eu tô com muita caixa acumulada aqui em casa. E realmente. Eu coloco na decoração. E eu tenho várias caixas ali dentro do meu closet. E... É muito legal quando vem necessaire. Porque eu adoro. Eu também tenho várias necessaires das menorzinhas, né? Quando eu assinava a bag. E... Essa tá muito linda. É uma edição glossy. Tá vendo? Que ela é mais brilhosa, assim, ó. Eu tenho tudo a ver com aquele estilo. Eu acho do tipo de pele que o pessoal tá usando agora. Que é aquela pele mais encerada, assim. Com aquele brilho. Parecendo que tá meio molhado. Essa é o tema da Glam. Cheirinho maravilhoso. Eu gostei muito. Olha que linda. E por isso vem mais leve, né? Porque a caixa pesa. E aí... Vou mostrar os produtos pra vocês. O que que veio esse mês. Não teve resgate de ponto esse mês. E eu já vi que vieram cinco produtos. Pra otimizar o tempo aqui. Pra vocês não falarem que eu demoro, etc. Já deixei os preços todos separados aqui. E eu vou começar pelo produto mais caro. Que eu fiquei assim, ó. Que é por isso que eu gosto de assinar a Glam. Porque eu testo coisa de rico. Sem precisar pagar igual os ricos, assim. Entendeu? Olha isso. Tá vendo esse vidrinho que está em minhas mãos? Isso aqui custa duas vezes o preço da minha assinatura. Você tem noção? 119,90. Custa esse potinho de 115 ml. De uma espuma de banho. Riquíssima, meu amor. Você não tem noção. É da marca Dom Tropical. De frutas... Trospicais. Tropicais. Tá vendo? Não tá conseguindo nem falar o nome da marca. É um cheirinho super leve. Realmente, eu acho que como as ricas usam. Eu sou exagerada. Eu gosto de... Pã. Cheiros mais fortes. Mas eu achei, gente. Nossa. O poder em pessoa isso aqui. Olha que vantagem. Que eu trabalho com cosméticos. Vocês sabem, né? Há muitos anos. Então, eu sempre venho os produtos. Eu não consigo usar tudo. Porque todo mês vem mais de 240 reais em produtos. Produtos pra caramba. Eu vou mudando o perfil de beleza pra ir variando o que eu recebo. E aí, sempre varia. Às vezes vem mais maquiagem. Às vezes vem mais produtos de pele. Vem muito produto de cabelo. Esse mês não veio nada de cabelo, por exemplo. Igual mês passado. Se vocês verem a caixa, vai ter muita coisa de cabelo lá dentro. Aí, eu vendo. Só que esse tipo de produto, assim, é o tipo de produto que eu guardo aqui na minha casa. Que aí, quando eu tenho um aniversário chique, alguma coisa assim. Eu dou de presente pras pessoas. Porque, olha isso. Gente, a pessoa vai pesquisar um negócio desse quando ela ganhou no aniversário. Ah, não conhecia. A pessoa vai pesquisar 120 reais. E não vai ter me custado absolutamente nada. Segredo meu pra vocês. Que vocês podem aplicar aí na glândula também, tá? Então, é bem interessante. Achei interessante. Só isso aqui é duas vezes o preço da assinatura. Eu pago 60 e pouco. Isso aqui custa 120. Pra vocês terem noção do babado, tá? Aí, continuaremos. Vou continuar mostrando pra vocês o que que veio. Veio Carmed. Parece que leram minha mente. Porque eu tava precisando muito de negócio pros lábios, gente. Olha aqui. Tô até com um hidratante aqui. Tá bom. Tá muito ressecada. Não tá fazendo frio agora. Não sei o que aconteceu. Depois eu vou até procurar fazer um laser. Alguma coisinha que deixe a boca mais hidratada. Porque, nossa, tá difícil. E eu sou a louca dos... Dos creminhos de boca, né? Não tem... Não chama creminho. Tem o nome. Dos balmes labiais. E esse é o de beijinho. É daquele BFF. A coleção BFF. Acho que é da Maísa, se não me engano. Se a Maite ver um negócio desse aqui, ela vai ficar louca e vai querer me tomar. Então, assim... Agora tem uma competição aqui em casa. Que tem uma sócia que tudo que eu pego aqui, ela quer. Todos os meus produtos. E esse aqui custa R$26,00. Da Carmed. Já recebi vários. Tem o outro também do Chupa Chups. Que eu recebi da Glam. Que eu amo. Que é um marronzinho também. Esse aqui dessa cor que eu tô na boca. Aí veio também... Mais um... Esse aqui eu sou apaixonada com ele. Porque eu já tenho o dele no rosa. Eu já recebi o rosa. E agora eles mandaram o Chrome, né? Não é Chrome. O nome dele é Sparkle. Tá vendo? Ele é um gloss com tanto brilho. Olha aqui que coisa mais linda do mundo. Que é da Glam. Gente, se vocês ainda não usaram. Mesmo que você seja assinante. Ou se você não é assinante. Compre os produtos de beleza da Glam. Sério mesmo. Chama Glam Beauty. Eles, além de ser o site. O aplicativo. Com clube de assinatura. E ter centenas de marcas parceiras. Que dá muito desconto, etc. Eles têm a linha deles. Tanto de skincare. Quanto de maquiagem. Se não me engano. Eles estão começando a lançar colônias. E etc. Também. E o skincare. Eu já testei. É muito bom. Principalmente um rosinha. Que é tipo um ácido hialurônico. Que é muito bom também. A vitamina C também é boa. E as maquiagens. São todas sensacionais. Depois vocês comentem aqui embaixo. Se vocês querem que eu traga um vídeo. Com a minha coleção de maquiagens da Glam. Porque eu já recebi. Uma solicitação dessas. Nos comentários. Falando. Ah. Podia abrir as maquiagens. Mostra pra gente as cores. E etc. E eu tenho muita maquiagem da Glam. É. Eu já vendi muitas também. Porque já veio muita maquiagem. Já resgatei com pontos. Já comprei. E eu gosto muito das maquiagens da Glam. A máscara de cílios deles é muito boa. Esses gloss são muito bons. Tem uma paleta. Que tem iluminador. Contorno junto. É maravilhosa. Então assim. Indico muito pra vocês. Tá? É. Esse aqui. Ele custa 49 reais. Pra quem não é do clube. E com desconto sai 32. E aí meu cupom ainda dá mais desconto. Ainda eu já tenho rosinha. E agora veio este aqui. Só esse aqui também já é quase a presta assinatura. Né? 50 reais. Aí gente. Não. Vou deixar o melhor pro final. Deixar o melhor pro final. E agora eu vou mostrar esse aqui. Olha que fofura. Do tipo de produto que você fica. Gente. Será que eu uso? Será que eu vou guardar pra dar de presente? Será que eu vou vender? O que é que eu vou fazer? Olha aqui. Que gracinha. A Mesh Flor de Baunilha. Estamos na época aí dessa edição especial da Natura. E é uma caixinha de presente. Olha que gracinha. De feliz dia. E olha o que tem aqui dentro. É uma lembrancinha muito linda. Essa aqui. Nossa. Essa aqui é muito bonitinha. Vai dar 2027. Então enfim. Né? Olha. Ai. Que lindo. Isso pra levar em viagem. É muito bonitinho. Mas pra ganhar. Pra dar de presente também. É um hidratante. Pra o corpo mesmo. De ameja de flor de baunilha. Que é uma das minhas linhas favoritas da Natura. Mas que não fica o ano inteiro. É só em época de inverno que eles lançam. Tipo cereja e avelã. Sabe? Eu acho que eu gosto mais desse hoje em dia. Do que do cereja e avelã. E esse hidratante. Ele custa 22 reais e 55 centavos. Mas não com essa caixinha de presente. Com essa caixinha de presente. Geralmente quando eles lançam tipo presente. Acaba saindo um pouco mais caro. Eu sei. Porque vendo Natura há muitos anos, né? Então achei muito fofinho com esse aqui. Nossa. Gostei bastante. E aí por último. Mas não menos importante. Dentro dessa necessidade. Sacode mesmo pra quebrar. Gente. Veio um negócio que veio até bem embalado. Olha aqui. Vocês adivinham o que é isso? Bruna Tavares, meu amor. Já recebi outros produtos da Bruna Tavares. Também na Glam. Já recebi o rímel da coleção Disney 100 anos. Que é lindo de morrer. Se não me engano já veio um gloss também. Direto veio alguns produtos. Mas esse aqui é um que eu sou louca pra testar. E que eu já quis comprar ele outras vezes. Olha aqui. É aquele Marble. Marble? Marble? Fala. Dual Chrome. Que é ou iluminador ou sombra. Que você usa dois em um. Gente. Essa coleção é muito linda. A Bruna Tavares pra mim. Ela é uma das principais em quesito de embalagem. Sabe? Ela faz muito bem. Olha pra vocês verem. É como se fosse um mármore mesmo. Tá vendo? Um granito. Coisa mais linda do mundo. Olha. Agora por dentro. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo isso aqui. Olha. Olha isso. É maravilhoso. Essa cor aqui. Deixa eu ver qual que é essa. É o Cooper. Que se não me engano é um dos mais famosos mesmo. Eu rocei o dedo, gente. Olha aqui. Não marcou nem a embalagem. Presta atenção. Olha isso. Que babado. Não vou nem passar no meu rosto. Não vou achar que eu tô indo pra uma festa. Mas, gente. Olha. Isso aqui num olho, minha filha, de sombra. Vai ficar o puro poder. Olha. Ainda mais no meu tom de pele. E eles adequam, você sabe, né? Por exemplo, eles não me mandariam um pink. Porque lá no perfil de beleza tem como você responder qual que é a cor que você costuma usar. Por exemplo, de batom, de esmalte. Qual que é o tom da sua pele. A cor do seu cabelo. Então, eles mandam. Olha. Um gritinho. Um glitterzinho. Muito levinho. Olha lindo. E eu já vi gente fazendo a maquiagem. Depois termina, encosta tipo o nariz assim. Aí fica o iluminador. Mas não vou encostar agora porque eu estou sem maquiagem, né? E aí lá você escolhe dentro do seu perfil de beleza da Glant. Qualquer cor do seu cabelo. Qualquer cor da sua pele. Quais são os tons de maquiagem que você costuma usar. Os produtos que você usa. Os que você não usa. Você escolhe, inclusive, quando tem produto extra. Tipo assim, ah, é... Vou dar um exemplo real que aconteceu. Teve mês da mulher, se não me engano. Não sei. Que a edição foi prazer. E aí lá dentro do perfil de beleza. Tem especificado quando tem produtos de outras marcas. Que são marcas que fogem um pouco de beleza. Enfim. De outros produtos. O que você gostaria de receber. E aí eu coloquei que eu não gostaria de receber produtos íntimos. Tipo, né? Coisa de sex shop, etc. Porque eu não tenho tanto interesse nisso. E eu não uso. Então eu coloquei que eu não queria. E aí eu fui olhar. Quase todo mundo recebeu produtos desse sentido, né? Lubrificante, etc. Nesse mês aí do Prazer Glam. E eu recebi outros produtos dentro do meu perfil de beleza. Então eu achei muito interessante. Eles se preocupam bastante, assim, em seguir o perfil de beleza. Então é óbvio que você nunca vai receber 100% igual a sua colega. Porque cada uma tem um perfil de beleza diferente. E aí, ai, eu tô apaixonada. Então eu acho isso muito legal. E aí, por exemplo, a cor é uma cor que dá certo em mim. Eu nunca recebi um batom, nunca recebi uma sombra, nem nada que não desse certo no meu tom de pele. Porque eu já coloquei lá, né? Qual é o meu tom de pele? Quais são as cores que eu costumo usar? Então gostei bastante. Estou, assim, encantada. E esse aqui, menina, achei chique no último, tá? Esse aqui da Bruna Tavares. Glam. Mandem mais, mandem sempre. Bruna Tavares, gosto bastante. Estou ansiosa pra chegar no Diamante Vermelho, pra começar a receber Kylie Cosmetics, tá? Porque quem chega no Diamante... Hoje eu sou Diamante, mas tem Diamante Vermelho também, que é mais acima. Que é conforme você vai comprando na loja, passa os meses de assinatura. Quanto mais tempo você assina ininterruptamente. Quando você indica amiga, quando você avalia. Porque tem como você avaliar, sabe? Depois que tem muito tempo que eu não avalio, inclusive, né? Tem que fazer isso pra ganhar Glam Points, né, gente? Já deve ter umas três edições que eu não avalio. Que depois que chega, como dá quando entregue, você avalia a do mês anterior. Que são as caixinhas ou as bags, etc. O que você achou, se estava baseado no seu perfil de beleza. O que você achou dos produtos, entrega, enfim. E aí você ganha Glam Points. E aí quando você chega em Diamante Vermelho, os produtos são, assim, a seleção mais especial. Mas eu gostei bastante dessa edição. Achei tão linda. Nossa, achei a necessaire muito bonitinha. Mas aí você vai gostar. Isso aqui eu acho que é bom pra poder colocar coisa de balé, etc. Acho que tem tudo a ver, né? Esse rosinha. E pra viagem também. Essa foi a minha edição da Glam. Edição Glossy. Depois vocês me contem se vocês já assinam a Glam. Se vocês gostam. O que que veio na edição de vocês dessa Glossy. Se vocês gostaram. Qual que foi a edição favorita de vocês até hoje? Essa aqui eu acho que não vai ser a minha favorita. Eu gostei muito da necessaire. Mas aquela Candy, que é aquela ali. Gente, nenhum pra mim bate aquela caixa. Aquela caixa pra mim é a caixa. A mais linda do mundo. E essa edição de viagem também. Não é à toa que elas estão aqui no meu cenário. Aqui no fundo. Porque eu acho elas muito lindas. Muito lindas. Essa aqui deixa eu até pegar pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Porque como essa edição não teve caixa, né? Às vezes quem tá chegando agora não conhece como é a caixa. Tá vendo? Sempre é uma caixa com tema, ó. Essa aqui era de viagem. E ela é muito linda. Porque ela tem o nome das cidades aqui. Tem, por exemplo, em Cid, em Nova York. Tem Paris, Londres. Olha aqui. Ela é muito linda. E aí eu gosto bastante. Então ela fica aqui no meu cenário aqui. Então se você ainda não assina, use o cupom BELA DICA. Aproveita que tá dando desconto extra em todos os planos. E também nas compras do site. Mas nos planos anuais tá dando também brinde, tá? Seja box ou seja bag. E aí você aproveita e já leva a sua edição especial nesse mês de agosto. Ah, e agosto é o mesmo muito especial. Caso vocês não saibam, agosto é o meu aniversário, tá? Então quem assinar, depois me conta aqui embaixo. Quero ganhar também os parabéns pelo meu aniversário, tá? Beijo pra vocês. Até a próxima.